Sr. Embaixador, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar connosco durante alguns minutos. Eu também que agradeço muito a oportunidade que me dão de poder falar aos portugueses e queria começar, aliás, por vos dar os parabéns pelo excelente trabalho que têm feito e por aquilo que representam hoje em dia como elemento de união para toda a nossa comunidade que vos ouve. Muito obrigado. Podíamos começar precisamente por falar sobre as relações bilaterais entre os Estados Unidos e Portugal e eu começava por perguntar-lhe, com esta atual administração, as relações continuam como antes ou algo mudou? O relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos vive um excelente momento. Nós temos uma intensidade enorme no relacionamento político, portanto, na troca de visitas a nível político, a nível económico os números falam por si, nunca Portugal exportou tanto para os Estados Unidos, nem os Estados Unidos para Portugal, temos um superávit a favor de Portugal, mas nunca as trocas comerciais foram tão intensas, nunca o investimento foi também tão intenso e nós temos neste momento mais de um milhão de americanos que visitam o nosso país por ano, o que é um número cerca de dez vezes superior àquilo que se verificava há quatro anos. Isto é resultado, eu julgo, do facto de, nos dois lados do Atlântico, quer em Portugal, quer nos Estados Unidos, sempre, inclusivamente agora, termos sido capazes de colocar o que é essencial à frente do que é transitório. E é para os dois países fundamental uma boa relação política. Isto, independentemente do governo que estiver em Lisboa ou da administração que estiver em Washington. E, portanto, sempre soubemos colocar dos dois lados, nos dois países, à frente de tudo, do que é circunstancial, do que é transitório, aquilo que é absolutamente fundamental para os dois países, que é estratégico para os dois países, que é um bom relacionamento político. Muito bem. Há um facto que tem preocupado algumas pessoas, nomeadamente os consumidores que residem nos Estados Unidos e que compram produtos importados de Portugal, e que tem a ver, precisamente, com as novas taxas sobre a importação de produtos, neste caso, também portugueses. Sei que houve um pedido na última reunião bilateral entre os Estados Unidos e Portugal para uma isenção dessas taxas. Como é que estamos neste momento? Ora bem, como se sabe, Portugal pertence à União Europeia e a política comercial é uma política comum. Isto quer dizer que é a União Europeia que defende os interesses comerciais de cada um dos seus Estados-membros. Em última instância, há a Comissão que assume a defesa dos interesses comerciais dos Estados-membros. O que é que sucedeu? Há um diferendo entre a União Europeia e os Estados Unidos relativamente ao pagamento de subsídios à Airbus, no caso da União Europeia, e à Boeing, no caso dos Estados Unidos. Houve uma decisão da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que veio dizer que os subsídios que eram pagos pela União Europeia à Airbus eram ilegais. E estamos à espera da decisão relativamente à Boeing, que todos esperamos que seja, inclusive os americanos, de sinal idêntico. Portanto, vai-se dizer que os subsídios pagos à Boeing também são ilegais. O que permitirá, como permitiu agora aos Estados Unidos, impor tarifas sobre as importações de produtos europeus. E, portanto, permitirá à União Europeia, quando a decisão for relativamente à Boeing, também, se quiser, impor tarifas relativamente à importação de produtos americanos. A estratégia da União Europeia tem sido de, atendendo a que estamos a viver uma situação semelhante, dos dois lados, a que haja um acordo. E que, portanto, que se vá por uma via pacífica de entendimento de um acordo e não para a imposição de tarifas. Os Estados Unidos, pelo menos nesta fase inicial, resolveram avançar mesmo com a imposição de tarifas sobre um grande número de produtos, um grande número de produtos, e, no que diz respeito a Portugal, nós, o resultado relativamente à esmagadora maioria das nossas exportações para os Estados Unidos, foi favorável. Ou seja, não houve imposição de tarifas sobre produtos portugueses. Houve, no fundo, uma exceção. É isto. E há uma exceção que tem um enorme peso económico para um determinado setor e um setor muito importante nos Açores, que são os queijos. E, portanto, sobre os queijos dos Açores houve a imposição dessas tarifas. E, portanto, nós temos estado a diligenciar, junto das autoridades norte-americanas, a todos os níveis possíveis. Eu posso-vos dizer que, inclusivamente, falámos com o nosso cálculos português no Congresso e tivemos uma imediata receptividade por parte dos nossos representantes e dos membros do cálculos e, designadamente, daqueles que são de origem portuguesa, que escreveram também eles ao Departamento do Comércio, manifestando o desagrado com essa medida e a esperança de que ela possa ser revertida. Portanto, vamos ver o que é que sucede. Estamos nós, bilateralmente, a tratar de procurar esse resultado junto das autoridades americanas, mas também, como eu disse, a União Europeia, porque, em última instância, é a Comissão que compete essa negociação. Muito bem. Neste momento, e dando a sua opinião, como é que avalia cada vez mais a quantidade de pessoas luso-descendentes que são, digamos, eleitos para cargos públicos nos Estados Unidos? Que impacto é que, na sua opinião, isso tem não só para a comunidade portuguesa que reside nos Estados Unidos, mas também para Portugal? Claro. Bom, antes do mais, a comunidade portuguesa e luso-americana é um eixo fundamental do relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos. E a relação que nós temos hoje, que eu referi há pouco, não é? E que sempre soubemos ter ao longo do tempo, deve imenso, imenso, à nossa comunidade aqui. Ela é o elo de ligação privilegiado entre Portugal e os Estados Unidos. Nunca a relação entre Portugal e os Estados Unidos seria o que é hoje em dia, se nós não tivéssemos a comunidade que aqui temos. Ora bem, essa comunidade, o perfil da comunidade, tem-se alterado ao longo do tempo, o que é normal. E o que sucede hoje em dia, e tem-se alterado de uma forma extremamente positiva. Muitas vezes a própria comunidade não sabe que ela é hoje em dia, que tem ela hoje em dia, um nível de rendimentos que é superior à média americana. Portanto, a comunidade portuguesa hoje em dia nos Estados Unidos é uma comunidade rica. É uma comunidade com um nível de rendimentos, como digo, superior à média americana. Mas mais do que isso, é uma comunidade com um nível de instrução, um nível académico superior à média americana. Portanto, o que nós temos hoje em dia aqui é uma comunidade que cresceu. Cresceu economicamente, cresceu sob o ponto de vista académico, de formação, e, obviamente, o resultado disto é uma presença cada vez mais maior e mais influente em todos os domínios da vida americana. E quando nós estamos a falar do domínio político, não é só no domínio político. É no domínio económico, é no domínio académico, é em todo o lado. É, socialmente, ela está cada vez mais presente e é cada vez mais influente. Portanto, quanto mais a nossa comunidade, quanto mais influente ela for nos Estados Unidos, melhor para o relacionamento entre os dois países. E, portanto, eu sempre disse, desde que aqui cheguei, aliás, porque eu fui imigrante, eu vivi muitos anos no Brasil, e, portanto, sei o que é ir às vezes ao consulado, estar do outro lado, não é? E estive durante muito tempo, durante muitos anos. E, portanto, tenho desde muito cedo a consciência do quanto a comunidade pode ser útil ao relacionamento entre dois países. E quando aqui cheguei, para mim foi absolutamente evidente que o meu maior aliado na minha missão era a comunidade. Era a comunidade que aqui estava. E acha que a própria comunidade tem consciência desse, digamos, entre aspas, poder que tem nos Estados Unidos? Não. Acho que não. Acho que não tem. Acho que não tem e é preciso, portanto, que lhe o digamos muitas vezes. Mas, cada vez que temos oportunidades como esta, acho que é muito importante que se lhe diga. Eu lembro quando foi do mês de Portugal, em junho de 2018, que tivemos a primeira convenção da comunidade em Washington, e que uma das coisas que as pessoas que lá estavam, dos mais de 400 delegados que tivemos de todo o país, que ali foram, que me diziam era aquilo tinha sido um enorme exercício de autoestima para as pessoas. Elas perceberem ali a influência que já tinham na comunidade americana. Porque para muitos deles isso não era evidente. Não era evidente. E, portanto, eu estou muito contente com o facto de que vamos ter uma segunda convenção, uma segunda Conferência Nacional da Comunidade, este ano, em outubro, na Flórida. Mas, um dos exercícios que é importante para nós percebermos o que somos hoje, o que a comunidade é hoje, é o Make Potsky's Count. É no próprio censo, as pessoas participarem, dizerem que são de origem portuguesa, para que se perceba, neste momento, melhor, não só qual é o perfil da nossa comunidade, mas também porque, em resultado desse exercício, ou melhor, o resultado desse exercício vai definir a alocação de meios financeiros para apoio a projetos das várias comunidades nos Estados Unidos. E, portanto, quanto mais nós formos a dizer que somos de origem portuguesa nessa comunidade, mais recursos financeiros teremos para os vários projetos que a comunidade queira desenvolver. Portanto, é muito importante que as pessoas participem. Mas já agora, eu peço desculpa, mas já agora aproveitava a sua pergunta para um apelo que eu faria. Aliás, são dois. O primeiro tem a ver com o nosso movimento associativo, aqui. Eu quero agradecer imenso tudo o que as nossas associações têm feito. Mas queria fazer um elogio particular a todos quantos têm procurado apostar no rejuvenescimento do nosso movimento associativo aqui. É preciso que o movimento associativo perceba que há uma nova geração, que há novas gerações e que ou o movimento associativo leva em conta essa evolução no perfil da nossa comunidade ou quem não o fizer, a prazo, está condenado. Está condenado. E, portanto, essa aposta tem, em nome do relacionamento entre os dois países, tem que ser feita. E com cada vez mais dinamismo e empenho. Portanto, eu queria agradecer e elogiar quem já está nesse caminho, quem está a apostar nessa via e apelar a que isso seja um sinal cada vez mais forte de afirmação do nosso movimento associativo. Essa aposta no rejuvenescimento. E o segundo tem a ver com a nossa língua. Nós tivemos uma batalha muito grande, muito, muito grande, para que o português, a língua portuguesa garantisse a quem a fala e a quem a escreve créditos adicionais para o acesso ao ensino superior nos Estados Unidos. Essa batalha foi ganha aqui há uns anos, aqui há dois anos. E temos agora os exames, que são os exames NIL, que os nossos jovens podem fazer, da nossa comunidade, e com isso garantirem créditos para aceder ao ensino superior nos Estados Unidos. O que eu peço à nossa comunidade é, tirem partido disso. Quem tem filhos e netos portugueses, que têm ainda por cima o privilégio de poder praticar essa língua em casa, se o quiserem, que lhes deem essa oportunidade. O ano passado, nós tivemos, nos exames que fizemos, nos exames NIL, tivemos uma pessoa que fez estes exames em Espanha. Em Espanha. Porquê? Falava português, escrevia português e quis tirar partido disso para aceder mais facilmente ao ensino superior nos Estados Unidos. Já há gente em Espanha a fazer este exame. Portanto, pais, avós, crianças, portuguesas, ponham-nos a estudar português. Mas, pratiquem português em casa, porque não são só a ensinar-lhes uma língua que hoje em dia é um enorme trunfo internacional. Na China, a língua que mais rapidamente garante emprego é o português, não é o inglês. Portanto, é uma ferramenta extraordinária a nível económico no mundo inteiro, que hoje em dia, não só isto, garante-lhes também um acesso mais fácil às universidades americanas. Portanto, se têm isto, se têm esta possibilidade, tirem partido disto. E se tiverem alguma dúvida, falem para a nossa coordenação de ensino. Eu ia perguntar-lhe precisamente sobre isso. Nós temos visto também, temos observado nos últimos anos um crescimento, um maior interesse por parte de jovens em aprender português. Há uma... As pessoas têm alguma... Querem mesmo aprender a língua dos pais, dos avós e pronto. E como referiu-lhe muito bem, temos agora a capacidade de aprender português em escolas, em universidades, nesse trabalho que foi desenvolvido ao longo dos anos. Na sua opinião, há algo mais que ainda pode ser feito para, digamos, melhorar, entre aspas, essa oferta? E o que é que pode ser feito também? Para atrair mais jovens? O senhor acabou de referir que devia haver um maior incentivo por parte dos familiares também. Mas há algo mais que possa ser feito para atrair mais jovens para o português? Olha, eu acho que pode sempre fazer mais e melhor. Mas eu acredito muito na economia de mercado. E, portanto, acho que quando há procura, há pressão para que haja oferta. E, portanto, eu, francamente, acho que o grande elemento que poderá motivar essa procura é a nossa comunidade. É a nossa comunidade aqui. Vamos ver, Portugal, ou a língua portuguesa, no resto do mundo, toda a gente já percebeu que é um enorme trufo. Todos já perceberam. Eu lembro-me de ter ido uma vez à República Checa e houve lá uma sessão sobre poesia portuguesa numa universidade em Praga. Bom, era uma visita oficial e pensava-se, se calhar o melhor é fazermos isto aqui numa sala com uma determinada capacidade para que isto não pareça muito vazio e tal. E as autoridades da universidade disseram-nos mas não, não, nós vamos aqui é para este anfiteatro. Mas, para este anfiteatro, mas isto é uma coisa gigantesca. Mas como é que a gente vai fazer isto? Não, não, é aqui que vamos fazer. E foi ali que foi feito. Saíam pessoas pelas janelas. Portanto, há um enorme interesse pela língua portuguesa no mundo inteiro. Tínhamos consciência disto. Nos Estados Unidos não há país nenhum no mundo onde mais se ensine português e mais gente haja à procura do português do que nos Estados Unidos da América. Os próprios americanos, os estrangeiros, têm cada vez maior apetite pela nossa língua. Porquê é que não a devemos ter nós? Nós é que devemos ser os principais interessados nisto. E a aposta deveria começar em nós, na nossa comunidade. Desde logo. Portanto, eu acho que se a nossa comunidade se empenhar nisto, se os pais, os avós começarem a estimular isto nas crianças, não é? Nos seus filhos, nos seus netos. E procurarem mesmo em casa, porquê não haver um dia? Há um dia que aqui só se fala português. Não é? Uma aposta nisto. Olhe, no dia da língua portuguesa, no dia 5 de maio, porquê não marcar o assim desta forma nas famílias portuguesas nos Estados Unidos? A verá aposta. Neste dia, só falamos português. Aqui em casa. Como sabemos falá-lo? Não interessa. Mas só falamos português. Vamos tentar. Não é? Ou só vamos ler livros em português. Ou eu vou-vos contar uma história em português. Não é? Estimular isto. Se estimularmos este tipo de oferta, de procura, vai haver uma maior pressão ainda para que haja oferta. E eu estou convencido que o resultado só pode ser esse. De que haja maior oferta. Está a ver? Portanto, vamos procurar que seja assim. Muito bem. Gostava agora de saber a sua opinião em relação a Portugal. As pessoas que residem cá há muito tempo, algumas delas ou muitas delas, vão acompanhando pela comunicação social toda a situação portuguesa, que já percorreu um longo caminho desde 2008, principalmente depois de 2008, 2009 e à altura da crise. Como é que vêem neste momento Portugal no geral? Olha, eu vejo... Eu falo muito com os americanos que vão a Portugal. Porque, sobretudo, mais do que como é que eu vejo, a mim interessa-me saber como é que eles veem Portugal. E tudo o que me chega é extremamente positivo. Há uma surpresa. Há uma surpresa por parte dos americanos quando vão a Portugal. O que eles veem é um país com um grau de sofisticação, de desenvolvimento tecnológico, que muitas vezes constitui uma surpresa para eles. E, portanto, por isso, para mim, só pode ser uma fonte de enorme satisfação, não é? Agora, eu iria aproveitar o que me está a dizer para fazer um outro apelo, também voltado para a nossa comunidade. Olhem para Portugal como um destino de investimento. O país tem estado a crescer, a ganhar, como eu digo, sofisticação tecnológica. Nós temos, hoje em dia, das melhores universidades do mundo, em Portugal. E que são, aparecem nos rankings, sempre muitíssimo bem situadas e a subir, a subir nesses rankings. Nós temos um nível de conhecimento de línguas estrangeiras em Portugal que é raro encontrar. Portanto, nós temos, por exemplo, um grau de formação em áreas de matemáticas, engenharias, que está muito acima da média europeia. Coisa que, por exemplo, aqui muitas vezes não se sabe. Mesmo na nossa comunidade. E que é um enorme trunfo. no mundo em que vivemos hoje em dia. Portanto, o meu apelo também é esse. À nossa comunidade. Olhem para Portugal como destino de investimento. Também. Porque se os outros olham... Quer dizer, se nós hoje em dia temos a Cisco, temos a Google, temos a Amazon, temos todas estas grandes empresas americanas a investir em Portugal, está provado que vale a pena. Vale a pena. Portanto, olhem para Portugal também como destino de investimento. É sempre possível fazer mais e melhor. Como eu dizia há pouco, a propósito do ensino. E, portanto, nós nunca devemos estar satisfeitos. Aquilo que temos em Portugal, neste momento, é obviamente muito melhor do que aquilo que tínhamos há décadas atrás, mas o país deve manter o grau de ambição. Deve querer ser sempre mais, fazer mais e fazer melhor. Isso sempre. Eu espero que esse espírito nunca se perca. Nunca se perca. E eu acho que, sob esse ponto de vista, o contacto com as nossas comunidades é extremamente importante. Porquê? Porque é essa a lição que a nossa comunidade tem para dar aos portugueses. É que querer fazer mais e melhor foi o que a nossa comunidade aqui que andou a fazer estes tempos todos. É essa a lição de vida que têm para dar aos portugueses em Portugal. É que vale a pena essa aposta. O sucesso deles aqui é também uma ilustração de que essa aposta vale a pena. E, portanto, nós temos sempre muito a aprender com as histórias que nos chegam da nossa comunidade e, em particular, daqui. E acha que há consciência em Portugal desse sucesso, dessa comunidade, como refere aqui nos Estados Unidos? Devia haver muito mais. Devia haver muitíssimo mais. Eu não quero dizer que não haja. Quer dizer, eu acho que os portugueses têm consciência de que a gente que partiu da nossa terra para outras paragens, que fez muito nos países para onde foi e que teve muito sucesso. Isso há. Mas eu gostava que houvesse mais histórias de vida. Está a ver? Que as pessoas lá ouvissem mais o que se vai passando cá por fora. São mesmo histórias de vida, concretas, exemplos de vida. Eu fico fascinado com as histórias que as pessoas me contam do que foi chegada a cá, daqui, aos Estados Unidos, o que foi o progresso que fizeram, o percurso que fizeram os seus filhos e os seus netos. Acho que são histórias extraordinárias. São romances vivos, não é? Como sabe, ao longo de décadas, muitas décadas, os portugueses têm cimentado as suas tradições, também aqui nos Estados Unidos, não é? Festejam a cultura, a gastronomia, a música. Dão também a conhecer dessa forma, ou têm dado ao longo dos anos, a conhecer esse Portugal também aos americanos. Mas também agora com, e dou o exemplo da exposição que vamos ter agora já no dia, com a inauguração no dia 22 de Fevereiro, de Joana Vasconcelos aqui em Boston, é também uma forma de mostrar um Portugal mais contemporâneo aos americanos, não é? Absolutamente. Aliás, é esse Portugal que eles encontram quando lá vão, não é? Eles encontram uma aliança entre o Portugal das tradições, dos bons costumes, aquelas coisas que nós gostamos tanto, não é? Porque nós gostamos muito de tudo isso. Isso somos nós. Mas também deste Portugal moderno, sofisticado, inovador, não é? Bom, a Joana Vasconcelos é hoje em dia um dos grandes nomes das artes plásticas a nível mundial. E é muito indicativo que o MassArt aqui queira inaugurar as suas novas instalações museológicas, porque é disto que se trata com a Joana Vasconcelos, com um grande nome das artes plásticas a nível mundial, que é portuguesa, mas que é uma cidadã do mundo, ao mesmo tempo. Portanto, é isso que nós somos. Nós somos gente aberta, curiosa, e que vai beber a todo o lado. Somos o resultado de tudo isso, não é? A Joana Vasconcelos vai aqui trazer uma peça que, de alguma forma, reflete isso. Essa nossa abertura ao outro, essa nossa capacidade de ler e de interpretar o que nos chega de todo o lado e integrá-lo naquilo que somos. E, portanto, com isso enriquecermos-nos e enriquecer os outros, porque também o levamos aos outros e, como muito bem diz, aquilo que é tradicional, que é nosso, que é muito português, que tem a ver com as nossas raízes, não é? E, portanto, é essa capacidade de funcionar como ponte entre países, entre gentes diferentes que levou a que nós tivéssemos o Secretário-Geral das Nações Unidas, um Presidente da Comissão, um Presidente da Aliança das Civilizações, um Presidente do Eurogrupo, um país com a nossa dimensão, com tanta gente, em lugares de tanta relevância a nível internacional. É isso que a Joana Vasconcelos aqui vai trazer. Ela vai trazer Portugal, um grande nome que ela é das artes plásticas a nível mundial, mas também uma leitura sobre essa nossa capacidade de chegar ao outro e de levar ao outro o que temos e de trazer do outro o que ele tem para nos dar. Nós estamos quase no fim da nossa conversa, mas gostava de pedir a sua opinião em relação à saída do Reino Unido da União Europeia. O relacionamento entre Portugal e o Reino Unido é muito antigo, já estamos a falar em 600 anos, nada deverá ser alterado e não é uma coisa que diga diretamente respeito à comunidade portuguesa nos Estados Unidos, mas vê algum relacionamento, vê o relacionamento de forma diferente entre Portugal e o Reino Unido nos próximos tempos ou tudo deverá manter-se da mesma forma? Não, diferente será sempre. Uma coisa é nós termos o Reino Unido na União Europeia e eu fui embaixador na União Europeia, fui aliás número 2 também na nossa missão na União Europeia, eu tive muitos, muitos anos de Bruxelas e de uma convivência muito estreita com os meus colegas britânicos. e eu vou-lhe ser muito franco, eu sou um europeísta, portanto acredito no projeto europeu e para mim ontem foi um dia muito triste, um dia muito triste, porque acho que a Europa perdeu, perdemos nós e o Reino Unido também, de alguma maneira, perdeu. Mas é a decisão do povo britânico, nós temos que a respeitar e temos que nos ajustar às consequências dessa decisão do povo britânico, foi uma decisão democrática tomada por eles e temos que saber conviver com essa nova realidade. E pensando nessa nova realidade, o facto de termos essa relação tão estreita de há tantos séculos, é a relação política, a aliança política mais antiga existente no mundo, entre nós e o Reino Unido, eu considero que é um enorme trunfo para construir essa nova fase no relacionamento entre os nossos dois países. Portanto, será diferente, será certamente diferente, mas vamos ter que a saber construir e o facto de termos esse laço secular de relacionamento com o Reino Unido, eu considero que é um enorme trunfo para construir essa nova relação. Estamos mesmo no fim, mas deixava-lhe de qualquer forma os microfones da rádio à disposição para algo mais que quer acrescentar. Olha, quero aproveitar para agradecer, para agradecer muito, antes do mais esta oportunidade, como digo, que me deram de me dirigir a quem vos ouve e agradecer a quem vos ouve tudo aquilo que faz todos os dias nas mais variadas formas pela relação entre Portugal e os Estados Unidos. Portanto, como embaixador de Portugal aqui, tenho um dever de gratidão perante essa comunidade por aquilo que ela é todos os dias de apoio no relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.